Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos nessa nossa primeira web aula aqui pelo Telesaúde com o tema saúde sexual e reprodutiva do adolescente, lembrando que essa aula também está sendo transmitida pelo canal do Telesaúde no YouTube. Eu sou a Carla, gerente de atenção à saúde do adolescente na Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso do Sul, estamos aqui juntos a Claudineia, que é a enfermeira da área técnica da saúde do adolescente, e o doutor Ricardo dos Santos Gomes. Seja bem-vindo, doutor Ricardo. Obrigado. O doutor Ricardo é graduado em Medicina pela UFMS, ginecologista e obstetra pela Faculdade de Medicina de Botucatu, FMB, Unesp, fez aperfeiçoamento em Sexologia Feminina pelo Hospital Pérola Baiton, e é pós-graduado em Educação Sexual e Terapia Sexual pela Unisal. E hoje ele falará sobre o tema saúde sexual e reprodutiva do adolescente com foco principal no profissional das unidades socioeducativas. Então, com a palavra, doutor Ricardo. Olá, espero que esteja todo mundo me escutando bem aí, né? Eu ia falar um pouquinho de, de um modo geral, como a gente faz educação sexual para o adolescente. Não tem uma certa receita de bolo que todo mundo tem que pegar, mas a gente tem alguns materiais de base, que eu vou mostrar para vocês, que ela pode servir de guia para a gente. E eu vou falar um pouquinho como que eu tenho feito ultimamente. Eu tenho feito algumas palestras ao longo desse ano, diretamente com adolescentes. Tenho tido muito mais dificuldade de acessar as meninas do que os meninos, e os grupos mistos, eles também têm ido bem tranquilos. Grupo só de meninos eu tenho achado mais difícil e depois eu falo para vocês porquê. Mas eu vou começar justamente como que eu começo para eles. Essa minha aula aqui, a primeira parte, é justamente a parte que eu uso para conversar e começar a quebrar o gelo com os adolescentes. Uma das coisas que eu acho bem interessante de a gente falar é sobre os direitos sexuais dos adolescentes. Vamos ver. Passou? Passou em volta. É, acho que ele está com o delay. Deixa eu ver. Deixa eu ver se esse aqui passa o melhor. Então vamos lá. Passou dois. Passou dois. Vou ter um cacadelo. Então vamos lá. Os direitos sexuais, na verdade, eles não são só dos adolescentes, né? São de todas as pessoas, inclusive das crianças, né? Mas é claro que criança, quando a gente fala em criança, criança não tem ato sexual, mas a criança tem sexualidade. Porque a gente tem sexualidade desde quando a gente nasce e ela só acaba quando a gente morre, né? Até a idosa também tem sexualidade, tá? Mas quando a gente fala sobre direitos sexuais, o que a gente está falando? São vários direitos e eles são baseados naqueles direitos universais dos direitos humanos, né? Só que pegaram uma fatia e fizeram dos direitos sexuais. Que é o direito à liberdade sexual, autonomia, privacidade, integridade, direito ao prazer sexual. E essa é uma parte que às vezes a gente esquece, né? Porque assim, por que que o adolescente é chamado para um bate-papo de sexualidade, né? Pra gente, é pra falar pra eles não transar. Mas não é bem isso, né? A gente tem que dar informações pra eles que eles possam, durante a atividade sexual, fazer de forma segura. O principal é evitar uma gravidez na adolescência não planejada, evitar uma doença sexualmente transmissível. Mas o que o adolescente quer? Ele quer entender um pouco sobre como que funciona o corpo dele, como que funciona a sexualidade dele e o prazer sexual que estão dentro disso. Então quando a gente abre, por exemplo, para perguntas para adolescentes, vai vir perguntas sobre o prazer sexual. E a gente tem que estar preparado minimamente pra falar. A gente já sabe muito coisa por sermos pessoas adultas. Não estou nem falando sobre a questão de sermos profissionais de saúde. Tem direito à expressão sexual, livre à associação sexual, direito a escolhas reprodutivas livres e responsáveis. Mas como que o adolescente pode fazer uma escolha sexual livre e responsável se ele não tiver informação? Então o que está logo abaixo é importantíssimo, que é o que a gente está fazendo aqui. Direito à informação sexual baseado em conhecimento científico. Direito à educação sexual compreensível, direito à saúde sexual. E aí quando a gente fala direito à saúde sexual, a gente está falando inclusive sobre a prevenção e tratamento de doenças sexualmente transmissíveis. Especificamente sobre os adolescentes agora, porque isso aqui na verdade é um direito de todo mundo. Os adolescentes, a gente também, muitas vezes a gente fala, mas eu posso falar sobre isso com o adolescente, menor de idade, o que a família vai falar, vamos brigar com o pai, com o responsável. Isso principalmente quando a gente está falando em escola. Na escola já me deparei com algumas escolas, palestras com escolas, eu vejo professores querendo falar sobre o assunto, porque vem da demanda dos alunos, mas com muito medo de estar cometendo um erro que vai prejudicar de alguma forma, que ele possa ser punido, juridicamente inclusive. Mas a gente tem aí algumas coisas que nos dão um embasamento legal para poder falar sobre a educação sexual com adolescentes, inclusive também para poder atender adolescentes em unidade básica de saúde, por exemplo, como profissionais de saúde sem a presença dos pais. Eu não sou obrigado a ter o pai e a mãe junto de um adolescente para ele poder ser atendido. Ele pode buscar o atendimento sozinho e a gente pode conversar, medicar, passar as informações necessárias para um adolescente em uma consulta de saúde, seja médico, enfermeiro, psicólogo, enfim, sem a presença dos responsáveis. O que garante tudo isso que eu estou falando para vocês? Nós temos na Constituição Brasileira, no artigo 226, a Lei do Planejamento Familiar, que dá o direito do planejamento familiar livre de coerção, que não é só para adultos, inclui também os adolescentes. A gente tem o direito da privacidade e confiabilidade ao procurar o método contraceptivo que está no Estatuto da Criança e Adolescente, um Estatuto próprio para os adolescentes, com os direitos dos adolescentes. Direito da confiabilidade também pelo Código de Ética Médica, puxando um pouquinho mais, não sei no Código das outras áreas, mas na minha, Código de Ética dos Médicos, a gente tem sim, a gente pode atender e a gente pode prescrever, inclusive, o anticonceptivo para um adolescente que busque para a gente. E, dessa forma, o adolescente tem direito à educação sexual, ao acesso à informação sobre contracepção, confidenciabilidade e o sigilo sobre sua atividade sexual e sobre a prescrição de métodos anticoncepcionais, não havendo infração ética ao profissional que assim a conduz. E esse daqui foi tirado da FEBRAS, que é a Federação Brasileira de Ginecologista e Obstetras. Certo? Então, a gente tem base para poder fazer isso. E como que eu costumo usar para quebrar o gelo que eu falo? Eu começo falando dos métodos contraceptivos. E esse a gente tem que saber um pouquinho como que funciona. É claro que detalhes a gente não exige de vocês, né? Por exemplo, tem que saber certinho qual o anticoncepcional para cada adolescente, aquele que tem progesterone, estrogênio. Não, essa é a função do médico que vai prescrever. Ele tem que saber disso. Mas para quem vai dar, a gente tem que saber minimamente, assim, quando que pode usar, onde que o adolescente pode buscar as informações. Então, direcionar ele para a unidade básica de saúde, tá? Falar mais ou menos as vantagens para que o adolescente tenha uma noção e possa escolher. Porque, na maioria das vezes, não é um método para cada pessoa. Cada pessoa pode usar vários tipos de métodos. Inclusive, combinar métodos, né? A gente pode usar preservativo junto com o anticoncepcional, DIU de cobre com o anticoncepcional, DIU de cobre ou DIU hormonal com preservativo. A gente pode combinar, tá? E a gente pode ensinar isso para eles. Então, vamos lá. Mas os primeiros anticonceptivos, assim, também mais conhecidos, assim, mais de grande acesso à população de um modo geral, são os anticonceptivos hormonais, tá? E aí a gente tem vários. Aí que eu ainda tenho... Nem eu consigo decorar de tanto que tem, né? Mas, basicamente, se a gente simplificar, a gente tem os comprimidos e a gente tem os injetáveis, tá? Os comprimidos a gente tem aqueles de estrogênio e progesterona, que de modo geral são os melhores, né? Que ajudam a regular o ciclo, dão menos efeitos colaterais, mas, por exemplo, podem atrapalhar a amamentação. Então, uma mulher que está na amamentação, geralmente a gente prescreve aquele só com progesterona. Ah, e também quem não pode... Tem algum problema de trombose, né? Quem fuma, quem já teve um evento trombótico, não pode usar estrogênio, mas ainda assim pode usar os hormonais à base de progesterona, tá? Dos injetáveis, a gente tem, basicamente, aquele que é de mês em mês, que esse é de estrogênio e progesterona junto, e aquele que é de três em três meses. Então, se o de três em três meses é só de progesterona, de novo, ele é um ótimo método para usar na época da amamentação. Porém, não é um método que eu gosto de deixar para uma adolescente a um longo período do tempo. Por quê? Quando a gente usa um injetável só de progesterona, que é o de três em três meses, depois de um, dois anos de uso, ele pode diminuir a calcificação do osso. Então, lá para frente, ela vai ter muito mais chance de ter osteoporose. E se eu estou dando para uma adolescente que vai usar isso aí 10, 20 anos, a chance dela ter isso é muito maior. Agora, está amamentando, vai usar ali um, dois anos, enquanto for amamentando, e depois ela volta para o que tem estrogênio e progesterona, perfeito. Certo? Então, a gente tem um pouquinho dessas diferenças. Os injetáveis, eles são muito bons para a adolescência, de modo geral, porque ela não precisa lembrar muito todo dia de tomar. Uma vez por mês, uma vez a cada três meses, dentro dessa diferença que eu falei. Mas as pílulas anticoncepcionais, apesar de ser muito mais conhecido para a maioria da população, para a adolescente, ela geralmente é ruim. A adolescente não tem o costume de tomar remédio todo dia. É diferente de pessoas de mais idade, que às vezes tem hipertensão, tem outros problemas de saúde, que já tem a rotina de tomar remédio todo dia. E se você não tem a rotina, às vezes você se perde, e o método falha justamente por isso. Então, a gente tem uma alta taxa de falha com pílula anticoncepcional quando não se toma certinho no mesmo horário todo dia. E o adolescente vai ter essa dificuldade. Outra, muitas vezes o adolescente não quer que os pais saibam que eles estão tomando o anticoncepcional. E a menina ter isso na bolsa o tempo todo, esconder ou ficar tentando guardar a cada hora num canto para os pais não verem, ele vai atrapalhar ela também tomar aquilo no horário. Então, não costuma ser um bom método para o adolescente. Às vezes é o que tem, às vezes os pais vão juntos e falam, a gente quer, a gente vai ajudar, ajuda o adolescente a tomar, porque assim, a gente tem que lembrar que qual é uma outra grande vantagem dos métodos contraceptivos hormonais que regulam o ciclo menstrual. E muitas vezes uma adolescente vem para mim não é porque ela está tendo relação sexual e quer prevenir gravidez, mas porque ela está sangrando, de forma totalmente irregular, uma quantidade grande, e os pais mesmo buscam para regular o ciclo. Então, aí a gente pode usar assim, dessa forma. Inclusive, é muito comum, às vezes, a primeira consulta da menina com o ginecologista ser por conta disso. Está com o ciclo desregulado, os dois primeiros anos, a menstruação de uma menina, de uma adolescente, nos dois primeiros anos, muitas vezes é bem bagunçado mesmo. chegando algumas meninas a ter anemia por conta do sangramento irregular. Então, é uma fase que pode acontecer isso e a gente usar o próprio anticoncepcional como uma forma de tratamento desse sangramento. Vamos lá para o próximo. Esses daqui também são métodos hormonais, mas eles são muito difíceis de a gente ver. Primeiro que eles são extremamente caros. Hoje, se a gente parar pegando o custo-benefício, eles são os métodos mais caros que nós temos. Ah, mas é um planão, oxê, eu pedi o Mirena, é mais caro. Não é, porque se a gente usar eles pelo tempo completo deles, eles acabam sendo relativamente baratos. Agora, o adesivo, que é o que está ali no braço da moça, e o anel vaginal, eles são em torno ali de 60, 70 reais por mês de uso. Então, isso para a nossa população é muito difícil. Mas são métodos que têm a vantagem de simplesmente não passar pelo estômago, igual comprimido. Quando há menos efeito colateral, tipo enjoo, algumas mulheres têm dor de cabeça, tem dor de concepcional oral. E esses métodos, eles acabam sendo numa absorção um pouquinho melhor. O adesivo tem que usar um por semana, e aí faz três semanas seguidas, e pausa uma semana para menstruar. Se a mulher não quiser menstruar, ela pode emendar, não tem problema, igual também pode fazer isso com comprimido. E o anel vaginal, ele fica dentro da vagina por três semanas. E aí você tira, deixa uma semana sem, e depois recoloca outro mais três semanas. E não, e não fica fedida, não estraga, não fica pobre, nem nada, mas tem que colocar o dedinho dentro da vagina para colocar e para tirar. E isso também, às vezes, é meio complicado para algumas mulheres, que são educadas, que não podem postar na própria vagina, na própria vulva. isso é uma coisa que também eu trago para os adolescentes, então, depois no finalzinho, eu vou mostrar um modelinho, que eu gosto de usar para ensinar, mas, esse é um outro ponto, adolescentes, e até crianças se masturban, e muitas vezes, pais, principalmente em relação às meninas, ensinam que ele é feio, que é errado, que de alguma forma não pode tocar. O adolescente, ele se masturba, se tocando igual o adulto, está fantasiando, buscando desejo. Já a criança, quando a gente pega, ali na fase de 3, 4 anos de idade, não dá para dizer que é masturbação, na verdade, é um toque exploratório. A criança costuma tocar o corpo para entender como é que o corpo funciona. Olha, o pepí cresce, olha, tem um buraquinho aqui na vagina, não é diferente. Então, a criança faz uma exploração um pouquinho diferente. Quando uma criança está sexualizada, geralmente, a gente tem um contexto de abuso no meio, e é um sinal de alerta para a gente. Mas essa criança se tocar por si só, não é nada demais. Isso acontece na vida de todas as crianças, quando elas não são, como fala, inimidas em relação a isso. Aí, os métodos de barreira que a gente tem. E esse aqui é o que eu, os profissionais de saúde adoram, começar a botar na cabeça, enfim, por quê? O que eu costumo falar para os adolescentes? É o único método que além de prevenir gravidez, previne doenças sexualmente transmissíveis. Mas por isso, a gente tem que ensinar eles a usar. A gente tem que levar modelos de pênis, colocar modelos de vulva, ensinar a colocar. Por quê? Só entregar na mão do adolescente e achar que ele vai saber como é que coloca? Não tem. Não adianta. A gente tem várias etapas em relação à utilização do preservativo, como ver a validade, apertar a camisinha para ver se a embalagem não está violada, colocar do lado certo, apertar a pontinha para ver se sai o ar, porque senão ela pode romper. Lembrar que não pode usar os dois preservativos ao mesmo tempo, que látex com látex tem mais chance de atrito e mais chance de romper. Então, ou vai usar o preservativo masculino, ou vai usar o preservativo feminino. E nunca os dois ao mesmo tempo. Só que, qual que é um ponto importante? Quando a gente pensa em prevenção de gravidez, é um dos métodos que mais falha. O preservativo funciona muito bem quando a gente tem medo de perder a doença. E quando que a gente tem medo de perder a doença? Quando a gente tem mais de um parceiro. Quando as pessoas estão lá na vida louca, no Tinder, enfim, da vida, elas usam o preservativo. Quando a gente está em um relacionamento de longa duração, um namoro, um casamento, de modo geral, as pessoas tendem a falhar o uso da camisinha. É brincar um pouquinho, sair no meio do caminho e colocar, é esquecer de colocar porque ficou longe, aí evita e faz coisa interrompida. É esse tipo de coisa que faz a camisinha falhar para a chance de engravidar. Para vocês terem uma noção, a chance de falha de um preservativo no casal usando ao longo do ano. Então, se 100 casais usarem durante um ano inteiro só o preservativo, então casais, longa duração, vamos de novo, num relacionamento. A chance de falha de camisinha chega a 16%. É extremamente alta. Então, a gente usar, ficar batendo na tecla o tempo todo, que é o preservativo que tem que usar, as meninas vão engravidar. A gente tem que falar sobre o uso de outros métodos. Ele tem uma importância muito grande na prevenção de doenças. Mas, de novo, quando as pessoas começam a perder o medo de pegar doenças e adolescente tem uma tendência a achar que é imortal e que não vai pegar nada, a não ser que depois que pega a primeira sífilis, aí talvez dê uma chacoalhada. Mas, até lá, geralmente, a gente é muito falha. Então, a gente necessita do uso de mais de um método ao mesmo tempo. Além dos métodos de barreiras como os preservativos, a gente tem um outro também, que é o diafragma. Esse aqui, muito pouco usado, eu mesmo nunca vi um, mas dizem que lá no Rio de Janeiro as mulheres usam bastante. Mas ele não é tão bom. E ele é um método de barreira que ele não previne doença, porque, assim, coloca lá no fundo da colo só para não passar o espermatozoide em direção ao colo e útero, mas ele vai chegar na vagina. O esperma fica na vagina. Então, eu não interrompo a passagem de HIV e de outros ISTs. Mas, geralmente, a gente usa junto com o espermicida para aumentar um pouquinho a eficácia. Mas ele é bem pouco tático. Tem que colocar algumas horas, tem que colocar antes da relação, tirar de 8 a 12 horas depois da relação. Então, ele é meio chatinho. Tem que ficar se programando para poder ter a relação. Tipo, hoje vai dar bom. Hoje eu marquei o compromisso e vai. Então, ele não é uma coisa que você pode decidir na hora. O preservativo, por mais que eu falei que ele tem essa maior chance de falha também, você pode andar com ele e no momento que você pintou, uma oportunidade, você usa. Os métodos hormonais vai estar em proteção o tempo todo. Então, você não precisa de se programar para ter uma relação sexual. Outros métodos que a gente tem, os métodos comportamentais que algumas vezes são os únicos possíveis por questões, por exemplo, religiosas. Algumas pessoas por questões religiosas não podem usar outros métodos, a não ser os métodos comportamentais, tipo a tabelinha, a avaliação da finança do muco cervical para saber qual é a época da ovulação. E hoje, com os aplicativos para o celular, está bem mais fácil de explicar como é que faz a tabelinha. Eu não fico falando mais para o adolescente veja quantos dias tem o seu ciclo, conta de 14 dias de trás para a frente, é o seu dia da ovulação. É muito difícil. Então, hoje você põe no aplicativo, ela coloca a três meses seguidos, o primeiro dia e o último dia de cada menstruação, o aplicativo já contabiliza qual o provável dia da ovulação dela no mês seguinte. É muito mais fácil. E eu gosto de usar isso também como método o inverso, porque quando a gente está falando de saúde reprodutiva, eu não estou falando só em evitar a gravidez. Eu tenho casais que estão se programando para engravidar. Então, eles podem usar a tabelinha do tipo qual é o período fértil. Ah, então, nessa época, a gente vai dar um jeito de ter relação. O marido que vai sair mais cedo do trabalho, a esposa que às vezes vai dar uma ajeitada ali com as crianças se for o caso, se já tiver. Enfim, o casal pode se programar de uma forma melhor para poder tentar ter relação sexual. e aqui a gente tem os outros métodos de longa duração que, pasmem, a sociedade de pediatria recomenda como sendo os melhores métodos para adolescentes. Então, quais são esses métodos? São os LARGS, que são os contraceptivos de longa duração. O primeiro que vocês estão vendo ali no braço da moça é o Implanor, famoso chip, que não é o chip da beleza, é o chip anticoncepcional, que ele vai logo abaixo da pele. Ele é extremamente simples de colocar, ele é um pouquinho mais chato na hora de tirar. Ele tem algumas desvantagens, do tipo, durar só 3 anos é uma desvantagem para mim, eu acho que é uma duração boa, mas podia ser 5. Por exemplo, o Dio Mirena ele dura 5 anos, o Dio de Cobre 10 anos. E ele é um método que pode aumentar um pouquinho a chance de escape, que é aquele sangramento fora da menstruação. É um dos motivos que muitas mulheres não gostam de usar, tem algumas dificuldades. Então, cada um deles tem uma vantagem e uma desvantagem. Qual que é a grande vantagem desse bastãozinho aqui? Não tem nenhum método para mulheres que seja mais efetivo para evitar a gravidez. para vocês terem uma noção, ele é simplesmente 10 vezes mais seguro do que uma laqueadura. A laqueadura não é 100%? Não, a gente não tem nenhum método 100%. De todos, o mais próximo é a vasectomia do homem. O segundo é o implanol. O terceiro, o Dio Mirena, que é esse de hormônio. O quarto, a laqueadura e o quinto, o Dio de Cobre coladinho na laqueadura, bem perto mesmo. Mas o implanol, ele realmente, a eficácia dele para evitar engravidar é absurda, é muito melhor do que os outros métodos. E ele não precisa de um controle tanto quanto o Dio, porque o Dio, às vezes, ele pode deslocar do lugar. Então, às vezes, um sangramento que foi muito forte, uma cólica que foi muito normal, a gente recomenda à mulher dar uma verificada se ele está no lugar. Porque ele pode sair do lugar e é um dos métodos de falha dele. Já o implanol não. ele fica ali no braço. Ah, eu vi esses dias uma paciente que o implanol foi parar lá quase no pulmão. De alguma forma foi inserido errado e pegaram uma veia, mas ele não fica passeando. Então, é aquele caso bem excepcional das raridades na medicina que às vezes acontece. Mas ele fica aqui paradinho embaixo da pele. no meio a gente tem o diodo de cobre que eu falei uma grande vantagem dele é a duração de 10 anos. A outra enorme vantagem é que ele é extremamente barato. Então, se a gente for pensar em população geral, saúde pública mesmo, ele é o melhor método. Sem dúvida. Só que a gente vai ter mulheres que não vão conseguir usar. Por exemplo, mulheres que têm sangramento muito aumentado porque ele tende a aumentar mais o sangramento. Então, acaba não fazendo. mas assim, só para vocês terem uma ideia, um desse daqui para o Ministério da Saúde saia em torno de 20 reais, pouca coisa a mais, pouca coisa a menos. Então, é um método que com 20 reais você previne a gravidez por 10 anos. Não tem como ser mais barato que isso. Nenhum anticoncepcional comprimido, nem preservativo, nenhum deles. O Implanon e o Mirena ele sai em torno de mil reais só o aparelho. Só que se a gente botar no pé aqui, principalmente o Mirena que vai durar 5 anos e dividir esse mil reais por 5 anos, ele não sai tão caro assim, mas tem que usar até o final. Algumas mulheres colocam só porque é gratuito e depois falam ah, não gostei, vou tirar daqui a 6 meses. E às vezes a gente tem isso, porque às vezes tem o arrependimento do método. Por isso que a gente tem que explicar muito bem antes quais são as vantagens e desvantagens antes de sair colocando todo mundo. Tipo, sair colocando o chip porque ele é o chique do momento. a gente tem o Mirena e o Implanon aqui no estado de Mato Grosso do Sul, não são todos os estados que tem isso, mas a preferência do Implanon é justamente para adolescentes, é um dos grupos e pacientes vulneráveis. Então assim, já que a gente está falando sobre adolescentes, a gente consegue falar para elas sobre o uso dele. Principalmente para aquelas que ainda não tiveram relação sexual, porque para eu colocar tanto o dia de cobre quanto o Mirena, a mulher já tem que ter, a mulher ou o adolescente já tem que ter tido alguma relação na vida, porque senão a gente precisa romper o ímã só para colocar o aparelho. A gente não faz isso. A diferença entre o dia de cobre e o Mirena é que o Mirena tem hormônio e ele, ao invés de aumentar o sangramento menstrual, ele diminui. Então ele é muito usado para mulheres que têm problema de fluxo aumentado. E aqui, só para vocês terem uma noção, mas a gente não é o nosso público-alvo, porque a gente está falando de adolescente, adolescente não tem que fazer cirurgia de contracepção definitiva. Pode acontecer num caso muito grave que a menina tem um problema de saúde que ela não pode engravidar porque senão ela vai morrer? Ok, mas geralmente não está ligado para adolescência. A gente vai falar mulheres ou homens acima de 21 anos de idade, que é a lei atual. Mas são os métodos definitivos, certo? Então, como eu falei para vocês, eu uso essa etapa só para poder quebrar o gelo com os adolescentes. E isso funciona muito bem com as meninas, porque vocês viram tanto de métodos que a gente tem para as meninas? Agora, para os meninos, considerando que eu não posso fazer a vasectomia adolescente, sobrou o quê? Sobrou o quê? Só o preservativo. Aí, se eu começo isso com os meninos, acabou com a vértice. Um método. Quanto com grupos mistos, tanto meninas quanto meninos no mesmo grupo, também funciona bem trazer o assunto de contraceptivos. Ele é um pouquinho mais técnico, então ninguém fica muito com vergonha de perguntar. Não é uma coisa pessoal, ah, um amigo meu tem essa dúvida. Não gera tanto uma angústia de vergonha nos adolescentes. Eles perguntam. E a partir do momento que está todo mundo perguntando, é coisa fluida. Então, esse tem sido o meu método para conversar com os adolescentes. Por isso que não tem sido tão efetivo com os meninos, um grupo só de meninos. Mas só de meninas ou misto tem funcionado muito bem. Mas a gente precisa saber de mais algumas coisas sobre as fases da adolescência para vocês entenderem um pouquinho mais por que a gente precisa falar sobre esse assunto e o que pode vir junto quando a gente abrir a caixinha dos temas. A adolescência é uma fase de transição. Então, ela fica ali entre a infância e a vida adulta. O que significa isso? O adolescente volta e meia ele vai estar passando por fases, por exemplo, com os pais que os pais querem que eles sejam responsáveis como adultos por algumas coisas e que eles não podem fazer outras coisas porque eles são pequenos demais. A gente faz isso com eles. Fizeram isso com a gente quando a gente era adolescente. E geralmente fica muito só no mundo adulto decidido o que o adolescente pode fazer de novo. Mas como é essa fase de transição? Eu não posso simplesmente pegar o adolescente do nada com 18 anos e agora você é responsável por tudo na sua vida. Eu preciso fazer uma transição lenta ao longo disso. Eu preciso dar responsabilidades e ao mesmo tempo ouvir esse adolescente. Então, uma das reclamações grandes dos adolescentes é que, por exemplo, muitas vezes na escola ele não é colocado no centro das decisões. Já os professores tomam as decisões. Enquanto que escolas que ouvem mais os adolescentes geralmente eles têm uma resposta melhor. Será que a gente não pode mudar o intervalo do recreio? Ou tal aula está muito puxada junto com a outra? Então, quando a gente puxa o adolescente para começar a participar a gente ganha um pouquinho eles costumam participar muito bem. E às vezes você melhora muitas das outras demandas que às vezes vêm na escola. é um momento que a gente também pode trabalhar planejamento do futuro. Então, você fala às vezes a menina está lá dentro da realidade dela e o planejamento dela é terminar o ensino médio em gravidade e ter filho. Será que não é um momento para a gente trabalhar, sei lá, quer uma faculdade, um curso técnico, pensar em trabalhar antes de ter filho? Quem tem filho sabe que sim. Ter filho não é algo ruim, é muito bom. mas demanda tempo, demanda trabalho, demanda dinheiro. Se a gente quer criar filhos de uma forma adequada a gente tem que se preparar para ele. Então, a gente colocar aqui no planejamento é inclusivo planejamento de ter filhos e escolher isso. Para quando isso vai ser o que que eu vou colocar primeiro na minha vida? É uma fase de experimentações a bebida alcoólica só para maior de 18 anos. Mas a gente sabe que eles conseguem. Então, não vai acontecer. Então, às vezes, está atento sobre possibilidades de abuso de álcool, de outras drogas, porque isso faz o que às vezes pode acontecer. Tem mudanças corporais e essas mudanças às vezes é... Às vezes, o adolescente está querendo ir na aula de educação sexual nem para saber como é transar. Ele quer saber sobre os pelos dele que estão crescendo, a voz dele que está modificando, o peito que está aumentando de volume. Ah, quando que essa menstruação vai vir? porque das amigas minhas já veio a minha, não. Então, a gente tem mais ou menos noção disso. Vida social, seja elas reais ou virtuais, a gente tem muito da questão da rede social. Desejos e sentimentos vêm brotando ali com força. então os primeiros romances mesmo e para o adolescente às vezes lidar com aquele sentimento às vezes de frustração é muito difícil. Às vezes, um amor não correspondido é querer se matar. É uma coisa muito dramática porque são sentimentos intensos que eles não estão acostumados a ter. Às vezes, só a gente ter uma boa escuta e acolher esses adolescentes a gente já pode resolver muito. Vêm muitas crenças e mitos e quando eu abro caixinha de perguntas abertas mesmo sobre educação sexual vem muita coisa. Ah, o clássico do tipo, ah, bater punheta dá pelo na mão. Não é, né gente? Ah, dá espinha. Não, todo adolescente tem espinha e começa a se masturbar. Só é uma coincidência que bate junto, né? Mas eles vêm muito com esses temas. Eles ainda vêm com esses mitos porque, assim, apesar de ter uma infinidade de possibilidades deles procurarem na internet coisas que eu não tinha tanto quando eu era no início da minha adolescência, né? Estava ali engatinhando a internet é muito difícil saber qual fonte é confiável. Então, quando a gente traz informações confiáveis para eles acaba ajudando bastante. Ah, aqui eu sempre ponho a pílula do dia seguinte porque eles acham que a pílula do dia seguinte tem que usar toda vez que transa como método de contracepção e ele não está naquela primeira etapa que eu coloquei para vocês. Por quê? a pílula quando o outro método falha está usando preservativo e rompe ou no caso, por exemplo, de um abuso sexual a gente sempre dá pílula aí ela tem uma chance de eficácia um pouquinho maior. Agora, toda vez que tem relação primeiro que vai bagunçar todo o ciclo da menina e segundo que vai falhar porque ele não é um método contraceptivo ele é um método de emergência é quando as outras coisas falharam. Ah, esqueci de tomar um anticoncepcional normal que tomo todo dia eu vou tomar a pílula do dia seguinte. não vai tomar o mesmo pílula que já está usando ele não é para isso ele é na falha por exemplo de um método de barreira não de um outro método hormonal. Enfim, vamos passando. quem é responsável para dar educação sexual? É só a equipe de saúde que tem que ir lá na UBS e ir até a escola e dar palestra ou chamar os adolescentes para vir? É na escola o professor que tem que dar? É os pais? Então, o ideal poderia que os três funcionassem junto porque a nossa sexualidade era uma coisa muito ampla inclusive passa por crenças familiares religiosidade faz parte da nossa sexualidade então a família não pode ser tirada de fora dentro de uma educação sexual só que a família de modo geral não vai ter o conhecimento técnico que o pessoal da saúde tem e o pessoal da saúde não vai ter a proximidade do adolescente e entender a demanda do adolescente que a escola tem então se a gente conseguisse juntar todo mundo para discutir seria muito melhor mas a gente tem uma certa trava aqui no Brasil que é muito grande dessa história de que só os pais podem falar só que por exemplo qual que é o maior problema da gente deixar só os pais falarem sobre educação sexual primeiro essa falta de conhecimento técnico que eu falei segundo que maiores abusos de crianças e adolescentes dos abusos sexuais são cometidos em casa ou próximo de casa porque um abusador vai ensinar uma criança sobre educação sexual não vai e se a gente parar para pegar 60% dos casos em torno de 60% é pelo pai ou pelo padrasto ou seja uma das figuras de confiança da criança sim a gente precisa falar isso em outros lugares a gente precisa falar na escola a gente precisa falar nos abrigos a gente precisa falar aonde esses adolescentes estiverem então assim quando a gente vai falar sobre qual os grandes objetivos da educação sexual para os adolescentes a primeira é ter uma iniciação sexual saudável e segura não é que a gente está ensinando o adolescente para eles transarem mas é quando eles resolverem fazer isso que seja na adolescência que seja na vida adulta porque sim muitos têm a primeira relação na vida adulta mesmo aprendendo sobre adolescência a gente vai diminuir a gravidez não planejada IST o adolescente ele vai estar psicologicamente mais preparado ele não vai tanto na onda só porque está todo mundo transando ele vai transar que isso acontece ainda hoje e vai saber um pouquinho mais sobre as mudanças do seu próprio corpo quebra de crenças e preconceitos se a gente tem melhores planejamentos de futuro e a educação sexual ela não estimula iniciação sexual precoce o que a gente tem na verdade aqui a Marta Suplicy no livro dela de 2008 o que ela coloca quem recebeu orientação correta na hora de praticar o sexo faz com muito mais responsabilidade e com maior possibilidade de usufruir prazer algumas pesquisas apontam uma tendência ao adiamento da prática sexual entre alunos que frequentaram programas de orientação sexual esse termo de orientação sexual a gente não usa mais hoje porque confunde com heterossexualidade e homossexualidade a gente fala mais de educação sexual mas como eu falei esse livro de 2008 e esses trabalhos que ela está falando aqui a gente tem muitos principalmente nos Estados Unidos que é muito legal de ver porque lá como os estados eles são bem independentes mesmo da nação então assim cada estado tem suas normas e leis próprias a gente tem estados muito tradicionais e estados muito pra frente os estados que tem programa de educação sexual para os adolescentes eles atrasam a início da vida sexual inclusive porque eles ficam com medo eles preferem se preparar melhor para isso os estados que não se fala não se tem educação sexual nas escolas a gente tem maior taxa de gravidez na adolescência e início precoce da atividade sexual então quando a gente fala e porque isso é um dos medos dos pais ah mas eu falava de educação sexual para o meu filho ele vai querer transar não acontece o contrário não é o nosso objetivo querer só adiata não é isso mas isso é uma consequência é natural outras coisas que a gente pode falar apesar de que talvez seja mais perto do tema da próxima aula é que assim o que a gente pode trazer para esses adolescentes aqui dentro da questão da saúde não é só método contraceptivo a gente também tem que lembrar por exemplo que a gente tem vacina para hepatite B e para HPV que são extremamente transmissíveis a gente pode prevenir hoje não só com preservativo no caso do HIV também a gente tem a PrEP que é a medicação que toma antes para quem tem uma certa por exemplo um casal que convive com um HIV positivo e outro não então pode usar PrEP as mulheres que são garotas de programa podem usar PrEP de alguma forma a pessoa que tem maior risco de contaminação com HIV ela pode usar PrEP aliás PrEP às vezes eu confundo PrEP é a pré-exposição e a PEP é a pós-exposição por exemplo eu sou médico cirurgião soube furar com o dedo uma paciente que eu estou operando que é o HIV positivo eu tomo a PEP que é a pós-exposição já falei da constituição vou passar alguns pontos aqui o que eu queria trazer para vocês de onde que a gente vai pegar o material para falar com esses adolescentes eu tenho essa cartilha que eu peguei nas minhas aulas de educação sexual que quando eu estava fazendo a pós eles mandaram para a gente que é bem interessante ele tem um diálogo ela é uma cartilha da USP da enfermagem da USP que fala várias questões do adolescente inclusive sobre as mudanças corporais se você pegar para ler com eles ou distribuir eles em PDF para eles verem já é um ótimo avanço ali a gente tem fala sobre questões de saúde mas também fala sobre mudanças de corpo que também é uma coisa bem interessante para eles aí eu vou estar aqui tenho esse material eu posso pedir para eles passarem se vocês quiserem depois mas o que mais que a gente pode trabalhar debates jogos lúdicos quiz o labirinto das emoções o labirinto é um joguinho que uma vez eu fui que o pessoal colocava como se fosse você vai andando num labirinto aí de repente você encontra uma pessoa e você vai falar se você vai ter relação sexual com ela ou não só pelo que você viu dela às vezes está na balada e aí depois lá no final do labirinto você descobre quem que tinha sífilis quem que não tinha nada porque assim e o que que ele demonstra assim a gente não tem que não ver a cara da pessoa e falar que ela tem HIV transada a gente não tem como ver isso só de olhar essas doenças elas são muitas vezes assintomáticas então se a gente não se previne sempre uma hora a gente pega fato as demonstrações que a gente pode fazer com o uso do molde eu tenho uma aqui para mostrar para vocês como é que a gente usa e a caixinha de perguntas essa é uma muito legal muito simples você põe uma caixinha no lugar que os adolescentes podem chegar anonimamente com uma cartinha e colocá-la dentro e no final sei lá toda sexta-feira a gente vai abrir a caixinha e vai resolver as perguntas no começo eu fazia isso eu começava a falar dos contraceptivos e jogava a minha sacola para eles irem colocando com o passar do tempo eu fui vendo que não precisava tanto que a conversa dos contraceptivos já quebrava bastante o gelo mas às vezes para vocês que estão muito próximos convívio com aquele adolescente todo dia ele tem vergonha de falar ou ele não quer que o restante da turminha saiba da dúvida dele você vai lá deixa a caixinha anônima e no final de toda uma vez por semana enfim como quiser abre-se a caixinha com todo mundo para poder passar essas dúvidas e uma dúvida de um pode ser a dúvida de vários outros lembrando que a gente não tem pergunta besta tem umas que são mitos e crenças mas não dá para a gente desvalorizar elas porque são perguntinhas bem bestinhas que causam um transtorno na cabeça daquele adolescente que para a gente é besta mas para ele está causando um transtorno então a gente considera todas as perguntas válidas esse aqui é peteco outros lugares que a gente pode pegar a gente tem orientações técnicas da Unisco e ele tem uma separação bem própria para cada idade é bem legal então você fala assim ah eu quero de 5 ou 8 anos de 9 a 12 ele vai falando quais os temas e como você pode abordar ao mesmo tempo às vezes a gente vai falar por exemplo sobre família de uma forma diferente ele fala o mesmo tema só que a gente vai falar de uma forma diferente entre 5 ou 8 anos e de 9 a 12 anos vou dar alguns exemplos aqui a cartilha é essa daqui a orientação técnica internacional da educação em sexualidade uma abordagem baseada em evidências da Unicef o NIDES ele é não lembro de que ano que ele é mas esse daqui é o mais recente que a gente tem e ele traz bastante ideia para você ver você pode pegar os temas separados e qual que é a orientação que ele traz esses guias da Unicef da Unesco eles trazem bem claros a partir de 5 anos de idade a gente tem que ser ativamente falar com crianças e adolescentes sobre educação sexual qual que é o grande motivo que a gente faz sobre educação sexual além de principalmente na infância na infância a gente não está preocupado com gravidez porque não vai engravidar mas a gente está querendo evitar ou interromper abusos sexuais que essas crianças podem estar sofrendo e ninguém está sabendo então através da informação a gente tira isso e o outro grande fonte o outro grande motivo é responder a curiosidade da vida das crianças que às vezes começa simples com aquela pergunta como é que o bebê foi parar na barriga da mamãe e é uma pergunta que às vezes por exemplo minha filha fazia desde os 3 anos de idade não foi com 5 então antes de 5 anos a gente vai ensinar higiene para a criança a gente vai responder as perguntas a partir de 5 anos geralmente já é recomendado até ter no conteúdo escolar só que a gente tem uma certa dificuldade disso no Brasil como eu já falei mas esse aqui é uma base principalmente para o conteúdo escolar vamos ver algumas ideias sugestão da Rita Bueno Rita Bueno foi a pessoa que me deu essa aula na minha pós e ela me dava um demonstrativo dela de como ela trabalhava então por exemplo dos 2 aos 5 anos ela trabalhava sobre sentimentos então falar sobre vários sentimentos a gente não falando só sobre sexualidade mas falar sobre raiva tristeza alegria com 6 anos ela começava a trabalhar gênero ah Ricardo vou falar sobre pessoas trans para uma criança de 6 anos não é isso que é gênero é falar sobre coisas sobre o que é de menino e o que é de menina a gente tem uma questão social falando ó essas coisas são tipicamente os de menino essas coisas são tipicamente de menina então uma forma de trabalhar isso daí é por exemplo qual que é a diferença de um corpo do menino para uma menina na verdade se a gente pensa ele não é muito grande é basicamente genital tá gente mas as outras coisas que são diferentes são adornos que a gente faz é a roupa cabelo brinco uso de brinco ou não que faz parte de uma questão cultural então o gênero ele é uma questão social da nossa sexualidade ele é totalmente cultural tá mas com 7 anos ela trabalha família com 9 anos corpo e às vezes ela trabalhava sobre masturbação tinha as dúvidas sobre masturbação a partir dos 10 anos de idade como que ela usa isso então por exemplo o gênero ela pode usar recortes né então recortes e colagem esse daqui eu tenho mas falando por exemplo juntamente ah o menino joga bola joga futebol e a gente pode entrar nesses temas porque assim é o comum disso mas não que a gente tenha que impedir por exemplo uma menina que queira jogar futebol o menino que queira brincar de boneca de casinha né eu gosto de um exemplo uma vez que familiar né minha mãe queria comprar uma boneca pra minha filha e pra minha sobrinha aí minha sobrinha é pequenininha ela não gostou da boneca né aí o meu sobrinho falou ah então eu quero brincar e todo mundo não não pode isso é de menina e eu lá só esperando daí o menino falou assim não é pra ela brincar de mamãe ele falou mas eu vou brincar de pai vou brincar de mãe vou brincar de pai e ficou ele e minha filha brincando que os dois eram pais as bonecas e levando pra cima e pra baixo ele colocava no carrinho aí ele entregava pra ela ela dava de mamar ele dava na mamadeira ele brincava dentro do papel de menino né mas às vezes a gente distorce um pouquinho porque a gente acha que é errado né mas quando a gente começa a trabalhar um pouquinho sobre gênero por exemplo o papel do homem dentro de um relacionamento familiar ele tem um papel com os filhos mas se a gente só coloca aqui só as meninas brinquem os meninos nunca vão se acostumar com essa ideia né que eles nunca vão se acostumar com o papel de pai vai continuar sempre aqui o papel de alguém que tem que trazer o dinheiro pra casa mais nada tá então quando a gente fala sobre gênero a gente trabalha esse tipo de assunto tá quando a gente fala de família a gente pode falar por exemplo hoje a gente tem várias conformações de família antigamente a família era pai, mãe e filhos hoje em dia a gente tem mãe solo pai solo pais separados com guarda compartilhada filhos crianças que são cuidados pelos avós porque às vezes os pais faleceram né ou muito comum também no grupo que vocês atendem os pais as crianças que foram retiradas dos lares né por às vezes sofrer algum tipo de abuso familiar pais que são privados de liberdade então a gente tem inúmeras conformações de família e quando a gente trabalha família é discutir esse tipo de diferença de família até porque não sei se você sabe aqui em Campo Grande acho que é considerado o capital que mais tem divórcio no mundo né então antigamente era aquele negócio né aquela criança que os pais divorciaram era uma coisa assim nossa só ela isolada e festinha dos pais ou dia dos pais não ia o pai enfim e hoje a gente tem um assim além de um aumento muito grande de divórcios por exemplo eu já tive escolas meus filhos trabalhavam estudaram que lá eles colocavam o dia da família quem da família tudo é revendo tipo por mais que seja em agosto dia dos pais ou em maio dia das mães podia vir um avô pra não deixar aquela criança entender que é só porque ela não tem pai ela não pode participar ou que o pai não pode estar presente tá aí quando trabalha em corpo geralmente ela trabalha mais por exemplo com dinâmica com pintura reportes reportar o corpo da criança em volta então sempre com brincadeiras de forma bem lúdica e masturbação muitas vezes é mais a gente não vai ficar lá ensinando ninguém a se masturbar não é essa ideia mas tirar dúvidas eu falei esse negócio de se masturbar da peluna mal ou da espinha é uma pergunta comum e é bem eu lembro da minha época quando o adolescente já era uma pergunta e ela ainda continua vindo quando vem nas palestras e quando a gente fala sobre masturbação por exemplo em relação aos meninos acaba sendo um pouquinho mais nesse negócio do tipo de brincadeira mas e das meninas a gente fala por exemplo sobre clitóris muitas meninas nem sabem que tem diferença por exemplo de clitóris que dentro da que o buraco o buraquinho onde sai o bebê é diferente do buraquinho que sai xixi alguns não sabem essa diferença aqui a gente pode falar também sobre higienização tem uma questão da higienização por exemplo a mulher nenhuma nunca pode limpar do ânus em direção à vagina vai levar a bactéria anal para a vagina mais infecção de urina mais corrimento então sempre que ela vai fazer uma limpeza mesmo que seja fez lá o cocô número 2 ela vai limpar a direção do movimento da vagina em direção ao ânus isso é uma coisa bem básica mas que muita mulher não sabe a história de ducha vaginal ducha vaginal da corrimento ah mas tem que lavar lá dentro para que minha mãe e minha avó falaram que é sujo não tem eu costumo falar que a vagina é autoclinha lá se lava sozinha o que tem que lavar é do lado de fora então são coisas dessas que a gente pode incluir reforçar ali junto com a aula de masturbação tá aí eu vou mostrar um material para vocês que eu costumo trazer então vou te sair dessa tela mas eu queria um momento também para trazer esses livros que estão aqui na tela são livros que eu usei com os meus cílios tá ele é próprio para crianças pequenas mesmo tá não é tanto para adolescente a cartilha que eu vou mandar para vocês depois é para adolescente isso aqui é mais para criança porque ele é bem lúdico né vocês vão ver aqui assim ah tem menininho menininha esse primeiro porque somos meninas e meninas ele mostra uma vulva ele mostra um pênis para tirar bem adulto mas de forma didática mas não é com foto tá criança não serve a gente pegar foto de adultos ou coisas muito realistas tem que ser de forma mais lúdica até para não assustar né eu tive uma paciente por exemplo que ela desenvolveu vaginismo porque quando eu acho que era uns 9 anos de idade ela viu um livro de doenças sexualmente transmissíveis com todas as perebas imagináveis um livro extremamente realista um livro médico aquilo travou ela para uma relação sexual né e para quem não sabe o que é vaginismo é quando uma mulher ela tem tanto medo de ter a penetração que a vagina dela comprai resseca ela fica com ansiedade quase um pânico assim então que impossibilita ter uma relação então a nossa ideia não é traumatizar ninguém é aquela história de mostrar um monte de né de pênis e vulva cheia de de IST para os adolescentes para assustar eles tá fora tá a gente não está mais trabalhando dessa forma a gente conversa sobre eles não precisam ficar traumatizados a ideia é trabalhar de forma lúdica principalmente com crianças tá e esse é um livro muito muito legal né eu posso mandar depois também para vocês darem uma olhadinha esqueci o nome da editora mas aí eu eu olho aqui mas ele é edição de biblioteca de saúde sexual só para criança enfim é bem interessante né da editora girassol mas como que a gente pode fazer também ó levar os modelos demonstrativos e o métricos contraceptivos eu vou tirar aqui um pouquinho tá só pra aliás já vou demonstrar isso daqui porque eu já vou finalizar os slides mas indicação também se vocês puderem na Netflix tem que ficar fazendo propaganda diretamente que eu não sou pago pra isso mas tem duas séries que eu acho bem interessantes pra quem trabalha com adolescente que é o Sex Education que ele fala sobre questões sexuais no grupo de adolescentes lá na Inglaterra né e que um dos guris tem muito conhecimento sexual porque a mãe dele é terapeuta sexual ele fica meio que fazendo educação sexual em pares apesar de ele dar o título de terapia sexual que ele faz na verdade o que ele faz é educação de pares isso é uma coisa que funciona muito legal também tipo às vezes você pegar alguns adolescentes que são interessados ensinar eles e eles aplicarem pra outros adolescentes por quê? muitos adolescentes vão ter aquele negócio tipo ah, vocês adultos não servem de nada eu sei de tudo e tem mesmo isso tá mas que eles se sentem mais à vontade de aprender com outros da mesma idade deles do que com nós tá o Big Mouth ele é em desenho tá mas ele tem aquele humor escrachado tipo Family Guy Simpsons e às vezes ele mesmo sendo desenho eu achei ele mais pesado em termos assim da forma que por ser muito escrachado mas ele também traz muitas questões de adolescente por exemplo ele é o primeiro lugar que eu vi em alguma parte da TV falando a menina quando foi decidir com a mãe o que ela ia usar de método contraceptivo a mãe dela falou quando você vai usar dois foi o primeiro lugar que eu vi isso em questão televisiva tá ele mostra uma menina se masturbando ali né de forma de desenho também né tipo ela conversando olhando no espelho olhando a vulva dela então ele tem umas sacadas bem legais eu gostei mais da primeira temporada a segunda já achei que passou um pouquinho mas são coisas que vocês podem ver caso vocês queiram ter material para conversar não precisa mostrar para os adolescentes até porque acho que alguns esse aqui é 18 a mais tá mas para vocês assistirem né para ter material para conversar ou se vocês quiserem também assistirem com filhos dependendo da idade também também dá tá esse daqui são o meu contato o sexólogo Ricardo Gomes eu não tenho alimentado muito o meu Instagram mas eu respondo lá tá então se precisar a gente também pode falar agora eu vou abrir aqui um pouquinho para a gente onde que a gente finaliza o aqui parar aqui no cortilhamento vocês estão me vendo aqui no vídeo certo? o que é que eu pego as vezes a gente tem alguns materiais que são cadê? as vezes a gente tem alguns materiais que eles são materiais mais vocês podem adquirir para ter então por exemplo eu gosto muito as vezes ele para aqui dessa vulva de pelúcia que eu tenho ela eu comprei ela no mercado livre mesmo a gente pode ir lá colocar vulva de pelúcia vai aparecer ela mostra um pouquinho grandes lábios pequenos lábios ela tem a separação aqui para o clitóris inclusive o clitóris se destaca para a gente demonstrar como é que ele funciona então eu acho ele menos as vezes ele é mais fofinho digamos assim as vezes para algumas meninas funciona melhor e ele é bem didático a gente também consegue levar isso a gente consegue em qualquer curso de saúde tá gente esse é o preservativo que tem nas unidades básicas que inclusive você pode mostrar para o adolescente esse aqui que você pode conseguir tá tudo bem ele é tem o selo do Inmetro olha a validade e esse aqui é o feminino a gente abre eu geralmente costumo abrir com eles demonstro como é que coloca e pronto gosto também de sempre levar um para quem conseguir o modelo do Dio tá porque esse aqui eu acho que faz perder um pouquinho o medo todo mundo olha assim nossa é desse tamanho mas esse aqui é só para colocar o Dio mesmo é pequenininho tá vendo igual estava lá na foto e eu passo de mão em mão para elas entenderem ver como é que é isso ajuda a perder um pouquinho do medo e depois ter mais interesse sobre esses métodos tá ah mas o Dio me falaram que eu não presta porque a gente tem um monte de mito em relação ao Dio mas por exemplo ele é mais efetivo que o anticoncepcional oral tá como eu falei ele perde o que para o Implanon o Dio de Mirena e laqueadura o quarto método feminino melhor e coladinho na laqueadura é o Dio de Covre certo demonstrativo como que eu costumo fazer eu pego um preservativo lembra aquilo que eu falei não é só tem que ler a data de validade a gente sempre dá uma apertadinha para ver se não vaza nada e aí que depois a gente vai abrir tá esse aqui é o preservativo feminino vocês viram que o que estava na foto é um pouquinho diferente que aqui embaixo tinha tipo um anel vaginal e esse aqui tem uma espuminha mas eu costumo levar isso daqui para eles às vezes eles riam fazem piadas às vezes se colocam vergonha eu não faço eles colocarem cada um desses tá eu ensino se alguém quiser eles acabam fazendo mas eu não obrigo ninguém a fazer nada certo dúvidas obrigado vamos abrir para o bate-papo nós sabemos que vocês trabalham com um público restrito aos adolescentes que estão nas unes então assim com certeza surgem muitas dúvidas ali dentro também nós sabemos que a maior parte desses adolescentes eles vêm de um contexto que eles têm às vezes uma certa quantidade de informação mas não na forma correta então com certeza eles entram com muitas dúvidas e com certeza vocês são a referência para eles em muitos sentidos até mais do que a família a partir do momento que eles passam a estar ali custodiados pelo Estado e vocês têm um contato muito próximo com eles também então nós acreditamos que vocês são ótimos multiplicadores nessas questões de saúde sexual e reprodutiva e acredito que tudo o que foi falado pelo doutor Ricardo aqui hoje vai ser muito útil muito proveitoso nesse sentido de vocês orientarem esses adolescentes sobre sabonetes íntimos a gente fala assim o nome o sabonete íntimo não é para usar lá dentro da vagina não pode ser usado normalmente só que ele é do lado de fora ele é só na rua para que serve ele? ele ajuda a não mudar muito o pH da entradinha da vagina diminuir chance de ter corrimento nesse sentido porque assim tem dois tipos de corrimento que são muito comuns em mulheres que não são doenças sexualmente transmissíveis que é a candidíase e a vaginose um aumenta quando o pH está mais ácido o outro aumenta quando o pH está mais básico então uma desregulação do meio ali da vagina pode aumentar a chance de qualquer um desses corrimentos e quando tem a limpeza por dentro acaba acontecendo mais a questão do corrimento homem também pode usar geralmente a gente não usa porque o nosso é muito mais pele não é tanto mucosa não precisa até pode mas não tem tanta necessidade é mais para a mulher mesmo boa a menos que a gente está falando de homem trans aí entra outra história mas enfim é isso doutor eu tenho uma pergunta diga a adolescente também pode utilizar o sabonete pode pode não tem problema nenhum só lembrando que tem que ensinar que não é para enfiar a nandola dentro no sabonete e essa é uma questão bem interessante também para vocês que trabalham no sócio educativo porque até a questão da higiene faz parte do dia a dia de vocês ensinarem muitas vezes porque às vezes esse adolescente ele não traz isso de casa esse ensinamento esse conhecimento então acaba que vocês acabam assumindo também essa responsabilidade de ensinar então essas orientações aqui com certeza estão sendo bem úteis lembrando que aí no caso dos meninos o que é importante sobre a questão da higiene do homem é que tem que baixar totalmente a pele a maior a maior causa de câncer de pênis e necessidade de amputação de pênis no homem é a má higiene é não lavar exatamente naquele lugar então na questão dos meninos o que tem ensinar não precisa ser um sabonete específico mas tem que expor toda a grande limpar toda ela mais nesse sentido acho que é isso maravilhosa gostaríamos de agradecer primeiramente o doutor Ricardo por todas as explicações de hoje essas orientações tão importantes para todos nós seja como profissional seja para a nossa vida mesmo para quem tem filhos crianças adolescentes e gostaríamos de agradecer a todos vocês que estiveram presentes aqui conosco nessa tarde e dizer que nós ainda teremos uma outra aula que está programada para o próximo mês com outro assunto também relacionado à saúde sexual e reprodutiva mas focado um pouco mais a respeito das ISTs que estão da violência sexual e já adiantar que vocês estão todos convidados logo logo nós divulgaremos também o convite muito obrigada muito obrigada pela presença de todos obrigado até mais até mais e aí A CIDADE NO BRASIL